Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 628 por 25. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Nessa divisão, 628 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 25 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 25 partes iguais. Vamos começar olhando para o primeiro algarismo do dividendo. 6 é menor que 25, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se agora 62. Como ele é maior que 25, eu já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 62 sem passar? Veja que 3 vezes 25 passa, então o número procurado para começar é o 2. 2 vezes 25 é 50. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 62 menos 50 é igual a 12. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 8 aí, formando-se agora 128. Aí eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 128 sem passar? Bom, olhando para a tabuada que a gente tem aqui, 6 vezes 25 passa, então o número procurado é o 5. 5 vezes 25 é 125. Escrevo 5 aqui no quociente. 5 vezes 25 é 125. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 128 menos 125 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível para baixar bem aqui. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 25 e o resto é 3. Eu vou anotar bem ali. Por exemplo, se você quiser dividir 628 livros igualmente entre 25 escolas, cada escola recebe 25 livros e há uma sobra de 3 livros. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou dizendo para você que o dividendo é sempre igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 3. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema, basta colocar a vírgula aqui no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se 30 aqui e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá perto de 30 sem passar? 2 vezes 25 passa, então o número procurado é 1. 1 vezes 25 é só 25. Escrevo 1 no quociente. 1 vezes 25 é 25, eu escrevo aqui e faço uma continha de menos. 30 menos 25 é igual a 5. Depois da continha de menos, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, já coloquei a vírgula, eu baixo o zero. Formou-se agora 50 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 25 dá pertinho de 50 sem passar? Professor, pode dar igual a 50? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 25 é igual a 50, eu escrevo bem aqui. Faço uma continha de menos, muito fácil, porque 50 menos 50 é zero. Como não temos algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos até dizer que o quociente exato da divisão de 628 por 25 é 25,12. Por exemplo, se você quiser dividir 628 reais em 25 partes iguais, cada parte corresponde a 25 reais e 12 centavos e não a sobra. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, realize essa divisão e deixe um comentário com o resultado que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho